Música E aí, salvaça! Música Música Eu tinha a mesma coisa Tudo é sempre igual Te me atende a minha rua Tô levando na rua Eu te aperto com as mãos E os meus cheitos e o meu olhar E o próprio e sua mão Com as mãos com as mãos Eu te aperto com as mãos E os meus cheitos e o meu olhar Eu queria salvo e louco Me falar Se você se incomoda Com a cadeira de horas É apenas o meu jeito Te amar Te amar Mas esse o nome é mais Eu sou grande Eu me lembro Eu tô com tudo Eu tô com a cadeira de horas Eu sou um cidadão Eu tô com o meu olho Eu tô com a cadeira de horas Eu tô com a cadeira de horas Eu tô com o meu olho Amém. 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 Amém.